de 50 funcionários durante crise. O Vasco confirmou na noite dessa segunda-feira 11, através de nota oficial, a já aguardada demissão de 50 funcionários. O clube, em face dos desafios econômicos agravados com a crise do novo coronavírus, precisou readequar o seu quadro de colaboradores. Os cortes acontecem 11 dias após o Cruz Maltino ter reduzido os vencimentos de alguns funcionários e suspendido temporariamente o contrato de trabalho de outros 250 colaboradores. Mas, diante das circunstâncias, o clube precisou tomar medidas mais duras. Aos funcionários desligados foi oferecido um acordo para parcelamento de débitos em atraso, com pagamento da primeira parcela no ato. Foi, ainda, estipulado que o clube terá de arcar com multa de 50% em caso de inadimplência do pagamento da parcela. Na última sexta, o Vasco havia quitado valores atrasados de parte dos funcionários e de jogadores do elenco profissional com vencimentos baixos. Mas as quatro folhas salariais de 2020 para atletas de salários mais elevados ainda não foram quitadas, por exemplo. O Vasco encerrou a nota garantindo que tais medidas não seriam adotadas não fossem no intuito de assegurarem a sobrevivência financeira do clube.